E nesse vídeo vou falar a respeito de notificação no cartão de crédito Nubank, é isso mesmo galera Nubank está novamente notificando algumas pessoas por e-mail a respeito da função crédito no cartão, tá bom? Então se você tem curiosidade e quer saber como é o e-mail aí que algumas pessoas estão recebendo da Nubank Fica comigo até o final desse vídeo, já deixa aí também seu like, né? Se você gosta do assunto referente a cartão de crédito, contas digitais, empréstimos e muito mais, tá bom? E aproveita também para se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos referente a cartão de crédito e contas digitais E ainda na descrição vou deixar alguns links para abertura de contas, mais cartão de crédito com ótima taxa de aprovação Se você não conhece nosso grupo de WhatsApp, o link vai estar disponível também na descrição desse vídeo Para você participar e interagir conosco de forma totalmente gratuita Bom galera, sem enrolação, indo direto ao ponto Tá aí na tela para você o e-mail que algumas pessoas estão recebendo da Nubank O e-mail começa falando o seguinte Um roxinho para chamar de seu No, mais que um cartão de crédito Temos um roxinho para você Cartão de crédito e conta do jeito que você sempre sonhou 100% gratuito e digital Tudo na palma da mão Pense agora mesmo o Nubank e confira Aceitar meu Nubank Com o roxinho você tem mais liberdade Fez uma compra à vista no crédito e se arrependeu Calma, através do nosso app você pode parcelar Mesmo depois de efetuar a compra Isso mesmo galera Se você comprou aí no cartão de crédito Nubank E apenas uma vez se arrependeu Quer fazer um reparcelamento aí Tranquilamente você pode fazer através do próprio aplicativo Então isso é muito interessante E também se você comprou em 10 ou 12 vezes E quiser após 7 dias já fazer o pagamento de todas as parcelas Sim você pode fazer tranquilamente E ainda você ganha um descontaço aí né galera Se não me engano 3% aí de volta tá Em cima do valor que você já contratou tá Então é bem interessante esse aplicativo da Nubank Mais economia Você pode antecipar suas faturas E garantir um desconto especial na hora Olha galera como eu falei anteriormente para vocês né Mas aqui abaixo é mais segurança Gere cartões virtuais para suas compras online É fácil Mais facilidade Faça compras usando o celular Através da carteira digital Apple Pay e Google Pay Não precisa de cartão físico Esse convite vale apenas para os próximos 31 dias Peça já o seu cartão Nubank E garanta todos esses benefícios Agora mesmo E aqui tem a opção galera Quero meu Nubank tá Bom galera Então é essa notificação né Que a Nubank está enviando para algumas pessoas Através de e-mail tá E aqui nesse exemplo tem até o dia 31 Para estar solicitando O cartão de crédito Mas é a conta digital Com altas chances de conseguir A função crédito aí No cartão tá galera Então quero saber se vocês também Receberam esse e-mail da Nubank Comenta aqui abaixo Você solicitou a conta mais cartão? Foi aprovado? Me conta aí também Qual foi o limite liberado Para você tá bom? Lembrando que seu comentário É de grande importância Para a nossa comunidade E não deixe de fazer parte Do nosso grupo de WhatsApp De forma totalmente gratuita Lá você tira suas dúvidas A respeito de cartões de crédito Contas digitais Empréstimos E muito mais tá Lá tem vários participantes Um deles pode estar te auxiliando aí Com aquela dúvida Vou ficando por aqui Um forte abraço E a gente se vê No nosso próximo vídeo E a gente se vê 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 E a gente se vê